Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Você está certo em tudo o que disse sobre o contrato e a Lia Libraim tinha algo a dizer para defender a senhora Solá com sua personalidade e autoridade, mas ele não o fez e há mais beijos de Natal porque não eram. Ser permitido amar em privado na vida os machuca, o que significa que os atores não devem constituir família, enquanto os atores se apaixonam, não levam em conta que têm família, os filhos deixaram tudo do filme e os casais. E ainda porque essa é a vida de um ator e agora alguns comentaristas dizem que não podem namorar, mesmo que não estejam mais no programa, alguns dizem que estão namorando, alguns esperam que eles se casem eventualmente e os mandem embora. Por mais no próximo comentário? Querida, em qual você deve acreditar? Lamento ter que dizer isso, mas esta é a imprensa. Talvez eu o canse com meus comentários e por isso peço sinceras desculpas com todo o respeito a você. A verdade é que desde que descobri sua lealdade acompanho seus comentários. O suficiente para justificar a Lia Libraim denegrir o poder de Solá Turcoglu. Ninguém o forçou a ficar na terceira temporada. Ele mesmo decidiu isso. A terceira temporada é um fracasso e a culpa é de Turcoglu Power. E a Lia Libraim é branco e fofo, e o coitado não tem culpa de nada. Pobre garotinho. Nós, fãs da força, também estamos muito atentos e não devemos pendurar macarrão nas orelhas. Nove meses antes da partida da força, Nanua e a Lia Libra já faziam tiros de teste, secretamente como traidores. Três, atrás da força, Nanuka estudou turco e foi aluna de Aya, e a Lila ensinou a andar a cavalo e arco e flecha. Com uma condição, ele se tornará um patrocinador. E Manete 3, apenas em troca do papel principal em vez de força, e a Lila era comum com a gangue Caramel Nazmiya, Oznur, Aya e Daz. Eles criaram tais condições para a força que ela simplesmente teve que sair e ficar desempregada por seis meses. E não adianta caluniar a força e ter pena de Alil, um homem de 40 anos, e torná-lo pobre e infeliz. Acredito ou não, esta é a verdade. Você aceitou a Nanuka criar a filha dela que, pelo que entendi, está doente e internada em uma instituição para ela ficar com a Lila. Talvez depois que ela tiver um filho ela faça o mesmo, mas por dinheiro é feito para a mídia. Se ela não sair desta vez, ela realmente não passará de uma marionete sob o chicote daquele covil maligno e sem caráter. Acho que a Lila sofreu uma lavagem cerebral. Força e coragem e muita confiança no seu talento espetacular. Saia daí, por favor, a Lila. Este homem sozinho não decide nada, este narcisista não liga para ninguém, ele não liga. Não quero acreditar que a namorada de Alil Ibrahim seja Osnur Kula. Se o Matalir sair, nem voto no Alil, não faço ideia do que escrever sobre o Alil. Alil Ibrahim não quer sair, ele tem sua esposa Osnur aqui, e ele foi muito bem pago pelo pai do Nanuka para cumprir o que da menina. Acho que não existe relação amorosa entre Nanuka e Alil, só nós Alil Ibrahim cá é o Cortina para cobrir outras verdades. Mas isso é adequado financeiramente para Alil, pois ele é muito bem pago para ser palhaço e marionete. Outro dia uma bomba explodiu em vários canais, e acho que bomba chegou na net sério. Você vai saber quem está com essa bomba nas mãos mais cedo depois. Sila é inteligente e eu entendo o jogo sujo de Alil que acontece com mulheres que têm dinheiro. Ele só cuida de seu interesse. Deus ajuda Sila que escapou de Alil Ibrahim e das bruxas de Imanetí. Dito isso, não vamos segui-la com esse ator sem caráter que é vendido para mulheres casadas por dinheiro. Muito bem, você se livram dos pequenos sujos. Boa sorte e para quem ficar com a fortuna. Alil Ibrahim nem tudo é dinheiro na vida existe respeito amor você está muito errado você deu um passo triste. Minha pergunta te amei muito, e o mar na série temporada 3 você não vê porque não é o seu jogo. Tudo parece estar determinado para você o que fazer e ela não se parece com Sila a princesa linda e esperta. E é uma pena que você não acorde para perceber que já tem 40 anos e está dando um passo em direção à vida por um família. E pense o quanto eu amei você e Sila juntos, você é o grande perdedor e é uma pena. Minha pergunta porque a foto de Sila Sear está aqui e se ele já morreu na segunda temporada e esses produtores loucos Caramel e Nasmia e Alil. Você precisa ter alguma dignidade e não se promover com quem hr e não está mais na capa lançamentos. Nanak plate com Ibrahim quem não fez saiba o que significa ter lealdade a uma pessoa. Alil pode ou não trocar liberdades na Imanet mas como não brilha com Nanu que não terá audiência. Se Alil não sair dos vipers da Imanet e ficar lá seja o único romano que vai funcionar contra a bela atriz. Sila Turcoglu brilha onde quer que esteja. Queridos amigos demonstrando amor a Alil Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.